Foi encontrado em Cova Rasa o corpo do comerciante de Marechal Floriano que estava desaparecido. O suspeito foi preso no Rio de Janeiro com o carro da vítima. O corpo do comerciante foi encontrado nesta área de mata de difícil acesso em Marechal Floriano, na região serrana do estado. A vítima teve pés e pescoço amarrados. O suspeito ainda escondeu o corpo com folhas de eucalipto. Gessilane Jandrade estava desaparecido desde o dia 12 de janeiro. Quem identificou onde estava o corpo foi o próprio assassino Confesso. O homem de 25 anos havia sido preso no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro. Ele afirmou para a polícia que o motivo foi uma discussão por causa de uma dívida. Mas o delegado acredita que o crime foi premeditado. Segundo a versão do suspeito, o crime teria ocorrido após uma discussão entre eles por causa de dívida. Ocorre que a investigação aponta que o motorista do caminhão que transportou o veículo da vítima para o Rio de Janeiro já havia sido contratado há quase dois meses. O que indica que o autor já estava premeditando esse crime. As imagens que mostram os últimos momentos do comerciante ainda vivo foram no dia 8 de janeiro. Elas ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele usa bermuda azul e desce do ponto de ônibus. Logo depois, a vítima aparece de calça vermelha. O encontro entre os dois foi na BR-262 em Marechal Floriano. O suspeito é do Rio de Janeiro e foi para Marechal trabalhar na colheita de eucalipto. Ele fugiu após o crime com o carro da vítima e ainda escondeu o veículo em um caminhão baú. Pelas imagens é possível perceber que um homem desce do coletivo e se encontra com o Gessi no trevo de Paraju em Marechal Floriano, às margens de 2002. Após realizar buscas na residência de suspeito, constatou-se que o mesmo havia evadido para o Rio de Janeiro com o veículo da vítima, onde foi alienado pelo valor de mil reais a um ferro velho. Foi possível localizá-lo e prendê-lo no dia 8 de fevereiro, um mês após o desaparecimento da vítima. Durante a abordagem no Rio de Janeiro, o autor reagiu à prisão, feriu um dos militares. Olha, o suspeito já está no presídio. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra o militar durante a prisão e também o latrocínio. Ainda vai responder por ocultação de cadáver. Legenda por Sônia Ruberti